Agora tem uma coisa que você falou que eu acho bem legal. Tem muita menina que faz transição capilar, volta ao cabelo natural e acha que tem que ser uma cacheada. Que você tem que obrigatoriamente usar seu cabelo cacheado. Mas o que eu acho mais legal da transição é justamente isso. Eu tô agora com meu cabelo cacheado. Se amanhã eu quiser dar uma escova no meu cabelo, eu dou a escova no meu cabelo, saio com meu cabelo liso. Fico uma semana com o cabelo liso, mas a hora que eu quiser, eu lavo meu cabelo e meu cabelo volta a ser cacheado, entendeu? E tipo, quando você tá com o cabelo alisado, é diferente. Por mais que você faça uma texturização, é um processo muito mais complicado. Então, o legal de tá com o cabelo assim é porque eu acho que você é mais versátil. Tem menina que acha assim, não, porque agora eu assumi o cacho e eu vou ter que ser cacheada para sempre. Não, enfim, no dia que você quiser dar uma chapinha, no dia que você quiser dar uma escova, no dia que você quiser fazer o que quiser, tipo, seu cabelo tá natural. Mas eu acho que o que bate é aquela coisa assim, quem assume o cabelo liso quer sempre o cabelo mais liso. E teoricamente, quando você faz a transição, você já superou a transição, seu cabelo tá natural, você pode fazer a escova, você pode fazer isso, mas ele não vai ficar aquele liso perfeito. E quem se acostuma com o liso quer sempre a perfeição. Então eu acho que o problema todo é isso. Ou você vai e abandona de uma vez, porque você não vai ficar satisfeito, e não vai mesmo, porque não vai ser aquilo. Ou você, sei lá, se engana, sabe? Eu acho assim, uma coisa que funciona muito, eu acho que tem um estilo, tem um jeito de você adotar uma coisa lisa, mas sem ser lisa e você tá com seu cabelo natural. Por exemplo, faz um babyliss. Que dá um efeito, parece que você consegue umas ondas mais definidas, teoricamente tem uma coisa lisa, uma coisa térmica lisa, você precisa de uma coisa quente na sua vida, mas, eu estou sempre com as alugias, a gente tá gravando de frente, mas você também tá natural. Agora é aquilo, depois quando você lava, querendo ou não, tem um dano. É, tipo assim, a chapinha faz mais danos do que a escova, né? Então, se for pra usar um dos dois, prefira a escova do que a chapinha. Porque eu já vi muita gente que faz escova direto. Minha tia, ela tem um cabelo super definido. Ela faz escova direto e não perde a definição, porque a escova é diferente. O calor não é igual a chapinha que você aperta a quintura, é um secador com uma escova, é diferente. Então, a escova é sempre melhor. Até uma coisa que, às vezes, eu gosto de fazer é passar alguma coisa, assim. Até que ele renova a caixa, dá pra se fazer isso. E você só dá uma secadinha, mexer assim com a mão, ele não fica nem tão definido, mas também não fica liso, fica uma coisa meio onda, sabe? Meio price, meio hip e tal. Sim, que tá super em alta, na verdade. Por exemplo, no meu caso mesmo, eu já falei isso, que não consigo definir, ainda não tomei coragem de fazer. E isso vale também pra quem não se incomoda. Eu assumo o total visual onda de pré-formul, mas é claro que agora está em um estágio que, como a Nath falou, tem uma boa parte já que tá com volume e outra parte que tá lisa. Então, óbvio, ele não vai ficar tão perfeito. E aí você tem que ver, se você é perfeccionista, você não vai saber lidar com isso. Então, eu acho que assim, se você gosta de perfeccionista mesmo e você tá decidida, vai lá e corta. Eu pensei em fazer isso no final do ano passado. E assim, eu acho que eu só lisei o cabelo, tanto químico quanto com secador e prancha, porque eu fiquei pensando, nossa, eu tô com saudade. Na verdade, eu vou contar uma coisa. A partir do momento que você decidir que você vai deixar o cabelo mais cachado, apague todas as suas fotos de liso. Ou coloque em uma pasta que você não vai ver, tipo, que nem isso. Vá por mim, que ultimamente eu tô sabendo muito desse assunto. Coloca lá, porque se você ver, você vai ficar relembrando do momento, você vai ficar relembrando de um estilo e você vai bater aquela coisa assim, poxa, queria ter um cabelo assim. Eu tava super bem com o meu cabelo. Comecei a ver umas fotos assim lisa, e ver umas fotos do início do ano passado, de uns vídeos que o cabelo tava grande, e eu disse, poxa, tô com saudade do meu cabelo comprido assim liso. Acho que eu quero voltar a ser lisa com o cabelo comprido. Vou alisar o cabelo. Ah, pra isso. Não, pra ser Natal e Ano Novo feliz da vida. Tá lindo pra ter. Tá feliz, é o que importa. Mas, assim, depois eu disse, não, só vai ser Ano Novo e Natal, e depois eu volto. Uma semana depois, eu escovei e prechei de novo. Aí pergunta, tratei? Não, porque você entra nesse vício. Se você fazer isso, você começa naquela praticidade de só fazer isso e acabou. É, é verdade. E aí já foi, moral da história. Todo volume que eu tinha ganho, toda ponta que tava tudo é por uma, foi embora e agora estamos com pontas vazias e vamos ter que cortar de novo o cabelo. E você, ele tanto fala, me deu vontade de cortar o cabelo. Então é aquilo. Você quer fazer a transição? Sim. Você tem que decidir. Eu tenho uma amiga que ela ficou uns nove meses, a gente tava na graduação, né? E ela corta, não corta, corta, não corta, vou cortar. Ela levou um cabelo super natural, ela resolveu botar mega liso. E ela botou uns três megas de comprimentos variados. Aí ela falou, mas esse cabelo não tá ficando perfeito por causa dessa raiz. Eu vou alisar. E aí ela alisou. Ficou mais uns três ou quatro meses com mega grandão. E do nada ela deu um susto. Aí você vai, quer saber? Cansei. Não tá dando. Eu vou cortar. Mas eu tô com medo de me sentir feia. Eu disse, olha, eu acho que você tem que acreditar em você. A partir do momento, você tem que entender o seguinte. O que funciona com o cabelo cachado, querendo ou não, é brincão. É. Eu nem tô de brinco hoje. Mas acaba... Não, mas até que... Mas você não tá mais, tipo... Não... Não... Não tá fazendo falta. É, não faz falta. Mas quando ele tá muito grande, né? Mas quando ele tá meio que, tipo assim, quando ele tá aberto ou quando tá sem forma, você precisa de alguma coisa pra dar uma disfarçada e retornar. E aí ela ficou, eu não sei. Moral da história. Quando ela resolveu tomar coragem, ela tava, tipo... Se ela tivesse, é... Cortado, antes dela botar o mega, no início da parada toda, ele bota o mega, bota, não bota, ela ia tá com mais ou menos da raiz pra cima, e isso aqui é assim de cabelo. De quando ela decidiu fazer, pra tals, ela só tinha isso aqui, assim de cabelo. Isso. Pra quem tava com medo de autoestima, tipo, ela só ficou com isso. Mas moral da história. Ela se sentiu bem. Acho que um mês depois que ela tinha cortado o cabelo, ela tava que nem parecia. Ela tava de boa. Ela disse, gente, tá todo mundo me elogiando mais. Ela disse que só o fato dela ter saído do salão, já ter recebido elogio, que isso já levantou autoestima dela, e ela já encarou. Hoje, ela vai completar... Acho que ainda faltam uns quatro meses pra ela completar um ano de corte. O cabelo tá enorme. Ela tá feliz. Tá bem. Descobriu um novo estilo. Coisas que ela não fazia, porque antes ela tinha um estilo tudo mais sabinha, organizadinha, assim, elegantezinha. Ela agora tá num estilo mais alternativo, sendo feliz e de boa. Cansa a fazer... Pra mim que sou preguiçosa aqui, mas cansa a pentear. Pergunta que fica calado. Pra gente encerrar. Você penteia todos os dias ou você só penteia quando você lava? Porque eu vejo gente dizendo que só penteia quando lava. Eu só penteio... Meu cabelo só pode pentear no dia que eu lavo. Porque se, por exemplo, eu passar um pente aqui, desmanche os cachos. O máximo que eu faço é pegar um borrifador com a água e o creme que eu fiz a finalização, passar. E nos lugares que estão com menos definição, que geralmente é aqui em cima, eu passo um pouquinho e amasso. Mas pente não. Pente aqui, meu cabelo só vai ver no dia que eu for lavar. Que possivelmente vai ser sábado ou domingo, porque eu lavo duas vezes por semana. Meu cabelo não é muito... Outra coisa. Depois que eu assumi meu cabelo cacheado, a oleosidade do meu cabelo acabou. Porque quem me dava oleosidade era progressiva. Eu percebi isso. Eu não fazia progressiva, mas eu percebi que parece que você passa tanto no cabelo e óleo natural e também os produtos que a gente usa antes que ficam ali na prancha que querendo ou não, aquilo acaba deixando o seu cabelo mais oleoso. Eu falava muito porque meu cabelo era muito oleoso. Eu lembro que você falava. Depois. Sumiu. Eu lavo meu cabelo duas vezes por semana super tranquilo. E eu lavo não é nem porque ele diz assim eu tô incomodada com a oleosidade, não. É porque eu falo assim poxa, tem que dar uma lavadinha, né? Daqui a pouco vai começar a ficar um cheirinho. Eu só percebo o meu cabelo mais oleoso quando eu uso aquele creme branco ou o creme número 2 da Salon Line que a tampa é azul. Porque aquele dali ele é cego puro. Eu só percebo o meu cabelo mais oleoso assim bem coisa com ele. Também é o que se eu tiver na necessidade de deixar ele muito definido é o que salva. Se não, em massa não vai. Então, pentear... Não. Só no dia de lavar. É, eu percebi isso. Ano passado também eu tava fazendo isso de não pentear sempre. Não pode. Eu comecei a ficar penteando todos os dias. Não pode. Cabelo cachado você só pode pentear molhado. Vai ficar até um carma. Eu tenho uma necessidade. Você vai quebrar o cabelo todo se você pentear. Mas é por isso que ele tá caindo mais. Eu voltei a pentear. Não. Ou senão eu passo a tenga ou senão eu passo uma escova eu tenho que utilizar por teaser porque quando eu vou fazer rabo de cavalo ou coque ele tem que estar liso. Eu tenho que sentir liso. Eu não consigo só passar dele. Eu gosto daqueles mandronguinhos. Ah, não. Acho muito interessante. Então, se você está na dúvida a Nath já te contou que sim, vale a pena mas se você quer fazer você tem que fazer mesmo. Ou você se faz... Ou faz com o boi rolo um pouquinho mas você vai acabar cedendo. Vai. Você começou a fazer uma hora ou outra você vai ceder. Vai, vai acabar cedendo. Você vai acabar entrando na onda dos cabelos esqueciados. Se você gostou desse vídeo não esquece de clicar aqui embaixo no joinha se inscrever no canal se inscrever no contrário eu vou largar aqui em algum canto nessa tela o canal de Nath e estou planejando deixar passando um dos vídeos dela sobre tradução pra você ver e decidir preferencialmente Big Shop é o vídeo que todas têm medo e todas precisam encarar eu estou pensando em fazer isso mas é isso eu não sei tem dois meses só que eu fiz se eu estivesse com o cabelo como estava no ano passado quem sabe né mas se você gostou deixa aqui vou deixar o canal de Nath pra você se inscrever tem dicas bem legais pra cabelo encaixado tem tudo tem vlog eu gosto dos vlogs de Nath principalmente quando ela viaja porque que a irmã dela a irmã dela é sensacional vocês precisam conhecer a irmã de Nath ela não vai ser um ano que eu só digo isso é a melhor família não, mentira seu pai também é legal sua mãe também sua mãe é tímida eu é muito tímida meu pai é mesmo mas a irmã de Nath você precisa conhecer ver os vlogs e sempre tem novidade então eu vou deixar o canal dela por aqui pra você conhecer e já sabe o senhor YouTube isso vale pro meu canal e pro de Nath o senhor YouTube ainda está tentando lidar com aquela dor de corno e às vezes ele não te notifica então querida por favor ative as suas notificações aqui embaixo siga em tudo que é rede volte aqui toda terça quinta e sábado a partir das sete e meia da manhã porque tem vídeo novo esperando tá bom? tá bom Nath? tá bom e a gente vai gravar mais um vídeo dessa vez dando dicas de produtos ah! passa lá no canal de Nath que tem vídeo falando sobre emagrecimento também porque Nath agora é fitness ela está na Good Vibes do corpo fitness alma limpa show açúcar tá bom? a gente está esperando você lá beijos e tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma